O Leonardo Gonçalves está acompanhando aí a força-tarefa que foi montada para tentar localizar a avó e as duas netas. Agora o que chama a atenção, Leonardo, é que tudo já foi feito até agora, mas parece que nenhuma pista foi encontrada. Boa tarde pra você. Oi, Eloares. Muito boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Várias pistas, informações do paradeiro, mas nenhuma concreta até agora. E isso causa um sofrimento enorme, principalmente para os parentes. Pai, mãe já não aguentam mais a ansiedade, aquela vontade de ver os filhos, né? Porque as crianças estão com a avó e hoje está completando seis dias que estão desaparecidas. Ao meu lado está o Francisco Edilson Fernandes, que é o pai das crianças. Você está vivendo dias difíceis demais para um pai, né? Sem explicação. Não tem nem como explicar o que a gente está sentindo. Porque a gente tinha uma rotina com as crianças e hoje em dia tira até um pouco a esperança da gente. Porque a gente era feliz, tranquilo em casa. E é complicada a situação. Não dá pra mim ficar falando assim o tempo todo, tocando no assunto. Porque pra gente é dolorido que é pai. Então a gente suplica que traga informações, traz notícias boas e concretas pra gente, pra trazer as crianças de volta pra casa. Nesses dias o seu telefone não para, né? E tudo que informação que chega, você conseguiu até mobilizar algumas pessoas, parentes, amigos, pra tentar nessas buscas também, né? Com certeza. Assim, o telefone da gente, a gente... Lógico que a gente quer informações, só que vem sempre informações muito vagas. Então, a gente não consegue nem descansar, nem comer, nem nada. A gente, vamos dizer assim, está vivendo um terror esses dias. Porque tudo que a gente... da nossa rotina está totalmente diverso. Tanto com criança, o nosso dia a dia normal, está tudo fora do que a gente vivia normal. Como que era a rotina das meninas com a avó? Elas foram criadas juntas com a avó? Tinham confiança? Como é que era essa ligação delas? Olha, antes disso acontecer, vou até dizer antes da pandemia, que foi o primeiro problema que ela teve, era total confiança até minha. Era de total confiança. Realmente foi a avó que criou elas, a Isabela e a Júlia. E era considerado como uma mãe para as meninas. Então, tudo que ela chamasse pra fazer, passear, brincar, comprar, tudo era em torno da avó. A gente pegava, mas assim, era período da tarde, da noite ou finais de semana. Mas durante o dia, o cotidiano delas era com a avó. Você consegue entender o que aconteceu? Por que a dona Tasmania foi no centro de Anápolis, comprar um presente, de repente desapareceu? Consegue passar na sua cabeça algo que trace essa atitude? Não, não consigo justamente por essa confiança que as crianças tinham nele. Inclusive a gente, que é pai. Então, não tenho a mínima ideia do que possa ter acontecido. Assim, mudar ela totalmente a ideia dela, de cuidar e sumir com as crianças. Eu não posso falar o que ela está fazendo, se realmente ela só quis sair com as crianças e mudou de ideia. Mas eu não sei o que possa estar passando na cabeça dela. Hoje a sua maior vontade é? Com certeza, ter minhas filhas de volta em casa. Com certeza. Tirar um tempo, tirar um dia inteiro pra ficar com elas. Porque não tem nem o que te explicar aqui. Leonardo. Uma situação complicada. Obrigado, Francisco. E eu estou ao lado da delegada. Pois não, Aloares? Me ajuda a tirar uma dúvida com o pai. Numa hora dessa, tudo a gente tem que perguntar, é o nosso papel também. Teve alguma briga, algum desentendimento antes dessa fuga? Ô, Francisco, o Aloares está fazendo uma pergunta. O Aloares, apresentador do Balanço Geral. Lógico que nesses momentos são complicados a tentar entender o que aconteceu. Mas teve alguma briga, alguma discussão, algum desentendimento entre avó e pais, por exemplo, que possa justificar esse desaparecimento? Não. Inclusive, a gente, eu não era de dentro de casa, mas a gente sempre manteve bem a amizade, o vínculo, assim, pra não prejudicar as crianças. Porque no começo de tudo, eu e a mãe das crianças eram até mais afastados. Mas aí a gente entrou em acordo pra tirar esse atrito entre si, pra não prejudicar. Que acaba a gente brigando e não prejudica a gente. Projudica as crianças em questão de estudo, desenvolvimento da cabeça e tudo. Então a gente tirou todos esses aspectos pra não prejudicar principalmente as crianças. Não tinha nada de briga, desentendimento, colocando a criança, os pais contra pai e mãe, não, né? Não, não, não. Era sempre bem amigável nessa questão. Pois é, e por isso, Aloares, que essa história está intrigando a polícia civil aqui de Anápolis, que está acompanhando o caso, porque já são seis dias e nenhuma pista concreta. Ao meu lado, a doutora Gênia Maria Eterna, titular do primeiro DP, que vai dar mais informações. Tem novas pistas aí, por exemplo, no dia de hoje, já que a senhora ouviu durante a parte da manhã toda, pai e mãe das crianças. Boa tarde pra senhora. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, o que acontece? Nós não temos nenhuma pista concreta. Não há informação que nos levasse a indícios reais do paradeiro da dona Tasmânia e das netas. Passei a manhã inteira com os pais, ontem também estamos fazendo uma troca de informações constantes. Equipes estão pelos lugares onde existem indícios que elas possam ter passado ou não. Muitas notícias que não são verídicas e que atrapalham as investigações. Queria aproveitar essa oportunidade e pedir àquelas pessoas que não são do bem, que não se aproveitem desse momento para exigir quantias por informação, para não passarem trote para os pais dessas crianças. Delegada, as buscas, como elas estão se concentrando? Os bombeiros atuaram com cães frejadores, com drones, com sensores térmicos. E agora, na atual realidade, no dia de hoje, como que está essa busca? Ou as buscas encerraram? Não, essas buscas não se encerraram. Essas buscas ainda estão ocorrendo. Agentes da Polícia Civil continuam fazendo a varredura no local. Esta noite, estiveram no local de onde vieram informações que possivelmente elas teriam sido vistas. E continuamos. Continuamos em busca de imagens para ver como foi que essa mulher chegou até o último lugar onde nós temos imagens na Igrejinha Vila São Vicente. E outras informações estão sendo verificadas. Ontem à noite, havia uma informação de que teriam sido vistas em senador Canedo. Hoje, chegou uma outra notícia, que elas poderiam estar aqui na saída de Anápolis, num local onde vamos verificar também. Cada informação chegada, ela é verificada. Por isso que pedimos que não enviem informações falsas, porque isso atrapalha as investigações. E é importante também frisar que a investigação está ocorrendo juntamente com a inteligência, para cruzar as informações e até passar nesses locais e tentar identificar imagens de câmeras de segurança. Sem dúvida nenhuma. A Polícia Civil tem feito isso, contado com o auxílio de outras forças de segurança, e acreditamos que teremos um bom êxito, que é encontrar a Tasmânia, a avó e as netas com vida e em bom estado de saúde. Leonardo, um outro dado chama a atenção que a polícia descobriu, que ela não está com cartão de crédito. Pois não, Olores? Pode fazer a sua pergunta, depois eu tenho um outro questionamento para a delegada. Sim, sim. Ela não tem cartão de crédito, não tem muito dinheiro e não tem celular. Ou seja, a gente observar bem, ela não conseguiria ir bem longe sem isso, né? Bom, o cartão de crédito, ela não tem. O cartão da conta bancária dela está com a filha. Ela não, a última movimentação foi feita há dias. E ela, o dinheiro que ela saiu com ele, é um dinheiro que estava em poder dela para ser pago um trabalho que o filho iria fazer, que seriam os móveis de um apartamento. Até agora, nós não sabemos o valor exato desse valor, o valor exato com o qual ela deixou o Anápolis. Porque, no caso, quando ela foi deixada às 9h57 da quarta-feira, dia 30, no estacionamento do supermercado Floresta, na área central de Anápolis, ela tinha com ela esse valor. E carregava um embrulho que algumas pessoas dizem que é uma imagem, nós não sabemos ainda. Então, precisamos de informações corretas nesse sentido, porque elas não saíram com celular, com cartão de crédito, nem mesmo com documentação pessoal. Os documentos da dona Tasmânia estão na carteira dela, na casa dela. Obrigado pelas informações. O Loares, a gente continua acompanhando esse caso. Só um último questionamento para a gente encerrar essa participação, Léo. Tem algum conflito na família? Já que uma menina de 11 anos, por mais que a avó tivesse algum problema, quisesse ir em algum lugar, essa menina de 11 anos, ela teria condições ou de convencer a avó, ou então de fugir e buscar ajuda. Se ela tivesse ali sobre ameaça, alguma coisa assim, talvez. Teve alguma, a polícia já sabe, de algum conflito na família que pudesse gerar essa fuga? O Loares está perguntando, ou delegada, se tem algum conflito em família, porque a criança de 11 anos já consegue pedir ajuda, falar para a avó que tem que voltar para casa, ouvindo, durante esses depoimentos, as oitivas, as diligências, a polícia descobriu algum tipo de conflito para que a criança, por exemplo, de 11 anos, não convence-se a avó de pedir ajuda, algo nesse sentido? Bom, o que nós chegamos à conclusão até o momento, é que o relacionamento entre a avó, pais dessas crianças e as crianças era muito bom. Inclusive, a avó sempre cuidou das netas sem nenhum problema. Há algum tempo, a avó apresentou comportamento depressivo. Inclusive, em setembro do ano de 2021, ela teve uma crise, saiu, desapareceu durante quatro dias. Foi encontrada na mesma região onde foram encontrados também uma garrafa pet, um saquinho de salgado e alguns fios de cabelos, que a polícia civil encaminhou para exames de comparação de DNA, para saber se são realmente, para se ter essa certeza. E ela foi na mesma direção, ou seja, na mesma direção de onde ela foi encontrada tempos atrás, no mês de setembro do ano passado. Bom, e a família tinha um certo cuidado em relação à Tasmânia ficar sozinha. Os filhos estavam direto, tendo cuidado quanto a isso, e monitorando os passos dela. A filha a levou até a região central e a deixou para comprar um presente, marcou em meia hora que elas se encontrariam novamente. O que não aconteceu, o que se deduz é que ali ela tenha planejado o que ela fez. Ou seja, assim que ela foi deixada na área central, ela já tenha atravessado a rua em direção ao terminal e tomado a direção da Vila São Vicente, tanto é que vestígios e imagens foram encontradas naquela região. Ok, obrigado pelas informações. A gente continua acompanhando, como a doutora Gênia disse, nesse momento então, os investigadores da Polícia Civil que estão trabalhando com as informações que chegam aqui na Polícia sobre o paradeiro das Três Oloares. Obrigado, Leonardo Gonçalves.